...atos jurisdicionais que deem e sejam a medidas administrativas, inclusive as funções administrativas. Perfeito. Sem desfazer o ato jurisdicional. Que pode ser, sem desfazer o ato jurisdicional, não é? Quer dizer, é... O Conselho não tem a competência jurisdicional. Não, só isso, mas se integra a estrutura, é um órgão de governo, nesse sentido, é um órgão de governo. ...de negociar. ...observação a respeito do que vocês acabam de dizer. Porque, recentemente, o eminente senador Demóstenes Torres, juntamente com outros eminentes senadores da República, eles apresentaram proposta de emenda à Constituição, estendendo a competência penal originária do Supremo Tribunal Federal, a quem hoje, integrando o Conselho Nacional de Justiça e também o Conselho Nacional do Ministério Público, dela não dispõe. De tal forma que, realmente, todos eles, integreiros de um órgão do Poder Judiciário, mas um de colegialidade heterogênea, possam ter, digamos, em matéria processual penal, um igual tratamento. É condizente com o que nós decidimos, inclusive, na adim da relatoria do ministro Peluso. De modo que, com esses fundamentos, que não divergem dos fundamentos do ministro Brito, do ministro Cármen e, acredito, do ministro Toffoli, o presidente, eu indefiro a calcular nesse ponto. Bom, eu estou de acordo com o voto do ministro Marco Aurélio, com o relator, mas observando o seguinte, que, lembrando aqui a inicial dos eminentes advogados, doutor Gordino, doutor Pavi e outros, aqui, neste aspecto, impugna-se apenas no artigo 2º, esta identificação de Conselho com o Tribunal. Quando nós acolhemos, então, essa proposta do ministro Marco Aurélio, nós não estamos precitando o artigo como um todo, porque a ministra Camilu, se a saiba em grama, diz, olha, eu concordo que os tribunais também estejam abrangidos por esta resolução, porque esse artigo 2º faz menção não apenas ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho da Justiça Federal, mas também ao Tribunal Pleno e ao órgão especial. Isso não está em questão. Nós só estamos discutindo este aspecto, o pequeno aspecto da norma, em que nós não entendemos que é irrelevante esta identificação desta expressão Conselho com o Tribunal. É a expressão textual. Sonho, mas é importante para que não fique nenhuma dúvida no sentido que nós estejamos participando. Nós não estamos presos à causa de pedir, mas estamos presos ao Podemos, estamos vinculados ao Podemos. É interessante o primeiro parágrafo da decisão do ministro Marco Aurélio, na página 23, quando ele começa referindo-se ao artigo 2º, a requerir, portanto, a ANB, vota-se contra a denominação do Tribunal, que segundo a lega, tem exibido para o Estado, no artigo 2º, aqui, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho da Justiça Federal. Senhor presidente, se me permite, a matéria, como visto, é altamente polêmica. Eu compartilho do entendimento de Vossa Excelência, entendo que, de fato, havia uma prejudicialidade na questão proposta, na medida em que a ação direta de inconstitucionalidade, ela vem pelo viés formal e pelo viés material com relação a alguns dispositivos, quase duas dezenas de dispositivos. Mas, já que vamos prosseguir o julgamento de uma outra forma, eu gostaria de me manifestar no sentido de que eu acompanho o eminente relator quanto a um referimento da liminar com relação ao artigo 2º, na medida que eu não deslumbro neste precento qualquer aspiração do CNJ de transmudar a natureza jurídica dele, Conselho. É um Conselho de natureza administrativa e me parece que, pela própria letra do artigo 2º, considero-se tribunal para os efeitos desta resolução. Então, com todo respeito aos entendimentos contrários e com essa, nessa linha de fundamentação, eu acompanho o eminente relator. Bem, eu não tenho dúvida nenhuma em acompanhar o raciocínio que foi exposto de que, realmente, a norma permite essa interpretação adotada por todos e que o Conselho Nacional de Justiça é, de fato, um órgão administrativo e não é, portanto, um órgão jurisdicional. Mas eu vou pedir veniador da maioria e roubar o encanto de ficar vencido solitariamente neste caso. E vou dizer por quê. Porque, quando esta norma diz que se considera tribunal para os efeitos desta lei sem estabelecer nenhuma limitação, ela está dizendo que todos os tribunais, todos os tribunais estão sujeitos a todos os efeitos desta resolução. A todos os efeitos desta resolução. E aí, e aí, porque não a ressalva, e daí a minha interpretação conforme para dizer que se considera nos termos em que vossas excelências estão entendendo o sentido desta norma, que se considera tribunal para alguns efeitos desta lei. Quais? Aqueles compatíveis com o âmbito de eficácia do poder normativo transitório do Conselho. Ou seja, os tribunais só podem ser alcançados pelos efeitos desta resolução que caivam dentro do âmbito de incidência do poder normativo transitório do Conselho Nacional de Justiça. Noutras palavras, os tribunais não poderão ser atingidos por normas que, transbordando desse poder normativo transitório, sejam incompatíveis com a autonomia que os tribunais têm de se autorregularem nos termos da própria Constituição. O que não parece, e nisso eu peço venha a vossas excelências, é dar uma interpretação que é subentante o seguinte, que o Conselho Nacional de Justiça tem poder de evitar uma resolução que revolve a lei orgânica da magistratura e, como tal, ainda que tenha o Supremo a exclusividade da iniciativa da lei orgânica e do Estatuto, ele se superpõe ao poder legislativo, porque esta norma, esta resolução pode revogar, segundo a tese, pode revogar as normas da lei orgânica da magistratura que este mesmo tribunal diz que foram recebidas pela ordem constitucional. Por isso que tinha razão com o ministro Toffoli, quando disse que era importante que nós explicitássemos as premissas e, em outro ponto, eu vou tentar fazê-lo, porque pelo menos no meu voto estou deixando claro e ao meu ver me parece que isso decorre do texto constitucional que essa atividade assim chamada normativa do Conselho Nacional de Justiça não se coloca em confronto com a Lomã. Nós continuamos a... isso nós afirmamos de forma muito clara. Há várias normas aqui, mas não só possível. sim, 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 mas essa é a... não pode se colocar. Então, agora, veja, nós não estamos a afirmar, haverá, então, situações que terão que ser examinadas. Não estamos a afirmar que ter um poder normativo significa poder revogar a Lomã. Nossa Excelência acabou de mudar mais o fundamento do meu voto. Eu estou afirmando exatamente isso. E um governo mais que não conflite com as normas sobretudo da lei urbânica, a resolução vale. Ela não vale para se sobrepor, por exemplo, às normas da lei urbânica. Sim, mas é... Mas o Ministro Gilmar fez uma distinção que eu também faço, Ministro Peluso, que é a seguinte. Há duas competências normativas do CNJ. Uma é transitória, que está lá na emenda 45. A outra é permanente. A transitória, a transitória, a obrigada transitória é para o CNJ dispor, enquanto não vier o Estatuto de Magistratura, dispor sobre o seu funcionamento. Ao passo que é permanente, é para o CNJ dispor sobre a sua competência. Competência é uma coisa, norma permanente. Funcionamento, norma, mas... Mas aqui não está em dúvida a um poder que o CNJ, como qualquer outro órgão da administração pública, órgão administrativo típico, tem de para atuar, regulamentar. Sim. Mas isso existe o regulamento. Os movimentos também. Exatamente. Mas isso existe. Os regulamentos existem para disciplinar a atuação de cada órgão administrativo dos movimentos da lei. Isso não tem dúvida. Isso reconheço, não. O que eu estou dizendo é outra coisa mesmo. Eu estou dizendo é outra coisa. Eu estou dizendo que aqui, no meu raciocínio, com devido respeito, eu preciso fazer uma restrição em via de uma interpretação conforme, para dizer que considera-se tribunal para alguns efeitos desta resolução, etc, etc, etc. Não todos. Por quê? Porque entre vários há alguns que não podem ser considerados aplicados aos tribunais, como, por exemplo, as normas da lei orgânica da magistratura. É só isso que eu estou dizendo. Isso será examinado ou não? Isso será examinado, mas eu já estou e vou se pôr. Eu já estou e se pôr no meu ponto de vista. Não foi objetivo. Mas, de qualquer maneira, o tempo eu trouxe o resultado contra a síndrome. Presidente, eu não votei. Porque ele fez se alguém discordar ou não. Não, eu não vou votar. O meu voto é muito simples, muito singelo. Eu acompanho o relator, mas, simplesmente, para dizer que não vejo aqui uma tentativa de aparentar ou de assimilar o Conselho Nacional de Justiça à tribunal. O que aqui é uma mera assimilação semântica, puramente semântica. Nós estamos de acordo. Não é? Nós estamos na tentativa de deixar expresso o que significa, quais são os órgãos abrangidos no campo de incidência da norma. Nada mais, nada além do que isso. Então, eu tenho a oportunidade de transformar o órgão em tribunal. Então, eu tenho a oportunidade de fazer isso. Não, eu tenho a oportunidade de ter resultado em relação ao pedido que tem por objeto do artigo 5. O tribunal referendo a liminar contra o voto do ministro presidente e do ministro Fux, que dava cada qual nos termos dos respectivos votos e interpretação conforme a este artigo seguinte. Isso é salvo quanto à natureza jurídica. o ministro era o dispositivo. Artigo 3º, o decísio que, o integrador, está com a palavra. Artigo 3º, são temas disciplinares aplicados aos magistrados da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar, da Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. 5. Apresentadoria compulsória. Sustenta a requerente que o preceito impugnado excluiria o direito ao recebimento dos vencimentos proporcionais em caso de aposentadoria compulsória. A Carta da República, digo, reserva à lei complementar de iniciativa do Supremo a definição dos direitos e deveres dos magistrados, bem como das sanções disciplinares que lhes são aplicáveis. O artigo 103b, parágrafo 4, inciso 3, preconiza-se expressamente que a sanção de aposentadoria deve ser aplicada, aí eu coloco entre aspas, com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço. A resolução impugnada não dispõe em sentido contrário, tampouco permite a interpretação de que a sanção de aposentadoria compulsória seria aplicável sem um subsídio ou os proventos correspondentes. aliás, é inerente à aposentadoria a percepção de proventos. Do contrário, do contrário, tratar-se-ia de perda do cargo, o que se mostra possível somente mediante sentença judicial transitada julgado em razão da vitaliciedade assegurada ao juiz no artigo 95, inciso 1 da Constituição da República. O silêncio do artigo terceiro da resolução atacado, que arrola a aposentadoria compulsória sem fazer referência à percepção de subsídio ou proventos proporcionais, não autoriza presumir que órgão sancionador atuará a revelia do artigo 103B para 4 do inciso 3 da Constituição da República, dispositivo que determina expressamente a aplicação da aposentadoria compulsória com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço. A declaração de inconstitucionalidade do ato normativo precipitou o conflito manifesto com o preceito funcional inexistente na espécie. Também não subsiste o que é articulado sob esse aspecto e propõe o referendo dessa decisão indeferindo a liminar. Tribunal, está de acordo? De acordo. Então, referendar uma decisão ou liminar em relação ao pedido sobre o artigo 3º inciso 5. Artigo 3º da República. Parágrafo 1º Assim dispõe o preceito as penas previstas no artigo 6º parágrafo 1º da Lei 4.898 de 9 dezembro de 1965 são aplicáveis aos magistrados desde que não incompatíveis com a Lei Complementar nº 35 de 1979. Transcreva, Presidente, o artigo 6º parágrafo 1º da Lei 4.898 de 9 dezembro de para efeito documentação. Abuso de autoridade sujeitará ao seu infrator a sanção administrativa civil e penal. A sanção administrativa será aplicada de acordo com a gravidade com a gravidade do abuso cometido e consistirá em advertência, repreensão, suspensão do cargo, função oposta, destituição de função, demissão, demissão a bem de serviço público. O pedido formulado pela requerente restringe-se à sanção administrativa civil. A forma republicana de governo instaura um regime de responsabilidade a que se deve submeter de modo pleno todas as autoridades estatais, inclusive os magistrados. Os juízes brasileiros respondem administrativa e penalmente pela prática de abuso de autoridade, como qualquer outro agente público. Esta situação decorre do primado de igualdade perante a lei e do princípio da responsabilidade dos agentes às consequências jurídicas do próprio comportamento. A Constituição Federal é um grande todo, não cabendo abandonar a interpretação sistemática. A possibilidade dos magistrados responderem disciplinarmente por ato concretizador de abuso de autoridade não implica, não implica, o adverbo de modo aqui é negativo, não implica, a sujeição às penas administrativas versadas na lei 4.898 de 1965. Por quê? Porque as sanções que lhes podem ser aplicadas estão versadas de forma taxativa na lei orgânica da magistratura. No artigo 35, a lei revela em preceito exaustivo os deveres do magistrado, prevendo incumbir e, entre outras obrigações, cumprir e fazer cumprir com independência, serenidade e exaustão as disposições legais e os atos de ofício. Vessa ainda o trato das partes com urbanidade e o dever de atender os que o procurarem a qualquer momento quando se tratar de providência que reclame e possibilite solução de urgência. A inobservância de qualquer dos deveres administrativos gera penalidades estabelecidas na própria lei orgânica, forçoso a concluir pela existência de disciplina especial derogatória, não se aplicando aos magistrados no campo administrativo a lei 4.898-65 o CNUJ ao dispor e precisou dispor em sentido diverso acabou por fazer as vezes do Congresso Nacional nesse ponto procede o pedido formulado e eu suspendi a eficácia do preceito. O senhor está de acordo? Presidente, eu nesse ponto não vou pedir vindo para me acompanhar por uma singela circunstância pelo menos só para efeito da cautelar é que no inciso 4 do parágrafo 4 do artigo 103b a constituição estabelece ser de competência do Congresso Nacional de Justiça representar ao Ministério Público no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade que é tratado especificamente por esta lei. Então, como para o exame agora de qual diploma aplicado e a Loma não trata especificamente dele a presunção de constitucionalidade das normas eu também me expondo em perfil com as unidades do relator. Eu também, senhor presidente, eu acho que retirar eficácia desta norma neste momento pelo prazo que durar eventualmente a cautelar significa criar uma excepcionalidade injustificada para os magistrados dizer que esta lei de 45 anos não se aplica a magistrados. É isso. Mas, Doutor, se eu bem entender e o relator eu não sou intérprete de sua excelência que não precisa disso, sua excelência está dizendo que não é que não haja sujeição teórica dos magistrados nesta lei está dizendo o seguinte que as penas previstas nesta lei não se aplicam à magistratura. A norma é de é dispensável ela é dispensável porque ela é vindo a seguinte compatível com a mesma maneira. Mas, então, alguma aqui é compatível? Alguma aqui é compatível? O que me parece que é compatível? A diferença está previsto dela, não? O regime jurídico definido pela norma e pôs hoje sob reserva de lei complementar que não permitiria ao Conselho Nacional de Justiça atuando em certa administrativa e formulando uma resolução ampliar aquele que se refere ao artigo 40 se não me engano da lei orgânica da magistratura do artigo 42 da lei orgânica da magistratura nacional. Essa é a matéria que, novamente, a Constituição da República pôs sob o domínio normativo de lei complementar nacional denominada estatuto da magistratura e iniciativa reservada ao próprio Supremo do Tribunal Federal. Agora, se o magistério eventualmente incidir no delito de abuso de autorizar a coisa e daí a regra de competência que se refere à eminente ministra Cari Lúcia e formulada notícia criminis comunicada a notícia da suposta prédica delituosa ao Ministério Público, esse, então, tomará as providências pertinentes e, se for o caso, fará instaurar a percepção penal. E a percepção penal, então, legitimará a imposição, mas em outra série, daquelas sanções. Agora, a mim me parece, tal como o Estado de Antônio do Instituto de Antônio colabora apenas as questões de cemio aos cemio. Sim, mas mesmo assim, as sanções civis são aquelas definidas em rol taxativo. E, no caso, cuida-se de uma resolução, portanto, de um ato de caráter infralegal e que não poderia, nós estamos em sede de mera derivação, não poderia inovar materialismo como parece que é inovar. o Conselho é aditório, aditório é uma... Mas, senhor Felipe, vossa excelência não jurista confeta, mas é um grande criminalista, a norma de aplicação de pena tem, em sentido ato, um caráter penal. Ou seja, tem um tipo de cemio de jota. Legisle pena mediante resolução devido a respeito... Não, está legislando sobre... Não, não, ainda não tem de aplicar a outra lei. Não, é como se ela um administrativo onde... não está obedecendo os outros, está das novas... não é... O que a pessoa é que o Estado estará sujeito a todos os regimes legais do que diz respeito a infrações administrativas como praticar eventualmente o abuso de autoridade. O que a pessoa é que o Estado está no Brasil? O que a pessoa é que o Estado está no Brasil? O poder normativo do CNJ, ressaltando os fundamentos aqui, inclusive de que se trata, o poder judiciário é um poder nacional, isso em várias ações. O Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de segurar e também reconhecendo esse poder normativo que foi otorgado a partir do artigo 5º, parágrafo 5º. Mas eu reconheço que esse poder normativo, quanto a sociedade correcional disciplinar em âmbito nacional, até que entre em vigor o novo estatuto, o CNJ está incumbido desse dever de uniformização, mas em compatibilidade com a Lomã. Mas o dispositivo diz exatamente isso, desde que não incompatibilidade com a Lomã. O que é que se acrescenta, é que se acrescenta, é que se acrescenta a matéria penal. Então, isso, por exemplo, em relação a esse toque, o que eu estou dizendo exatamente isso, conforme ressaltado acima, a Constituição impõe uma disciplina uniforme da magistratura. E parece que há um estatuto disciplinar próprio, quando cria-se essa reserva de lei complementar, em relação à sanção administrativa de que nós estamos a falar. Se se tratar de abuso de autoridade na matéria criminal, é outro departamento. Mas é um regime todo ele, é prova o estatuto disciplinar. E, portanto, as suas respectivas responsabilidades e punições nessa área, o regime jurídico se desapega, é específico em razão de disposição constitucional expressa do artigo 93. Assim, eu estou dizendo, presidente, na Lomã estão previstos os direitos e deveres magistrados, sendo que a violação administrativa desses únicos pode aplicar punição por meio de sanções previstas na própria lei complementar. Por isso, esse regime, a meu ver, é aplicável à magistratura em âmbito administrativo, construído com a justiça do Supremo, e eu cito a A.O. 155. De modo que nesse campo administrativo, a Lei 4.898, em relação à infração administrativa, não se aplica aos magistrados. Então, ao dispor, portanto, em sentido diverso, a resolução, a meu ver, afrontou a Constituição, o artigo 93, bem como a Lomã. E, por isso, eu estou a acompanhar o relator e deferir nesse ponto específico a cautelar. Eu vou acompanhar também o eminente relator, entendendo que, no particular, a resolução ultrapassou o próprio comando constitucional, que se limitou a dizer, representar o Ministério Público, viu, ministro Carmeluzzi? O poder de representação ao Ministério Público. E aí, no caso de Guilherme Conta de Guilherme, não são só de abuso a nossa representação. E essa competência do CNJ permanece incólnico, né? Incólnico, incólnico. Presidente, também eu, inicialmente, iria acompanhar a divergência, mas, em razão dos debates, eu acompanho o eminente relator no ponto. Ministro Carmeluzzi, vai de acordo também? Da mesma forma, Sr. Presidente, eu vou perguntar. O Tribunal respondeu o deferimento da liminar em relação ao disposto no artigo 3º, parágrafo 1º, nos termos, mostrando a liminar, e, assim, dos ministros Carmeluzzi e Joaquim Bacar. Dado que o engenho do nosso governo eleitoral, composto por vários membros desta coisa, tem que realizar hoje, como já o fizemos, uma sessão de abertura do respectivo ano de judiciários. E como o exame dos artigos 40 e 20 são, já como mostra o próprio texto da liminar, algo mais complexo, suspendo o julgamento e declaro encerrada essa sessão. Presidente, sabe? A gente sabe, 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 a gente sabe. Amanhã, a gente sabe, amanhã. A gente sabe, amanhã, a gente sabe, amanhã. A gente sabe, amanhã, a gente sabe, amanhã. A gente sabe, amanhã, a gente sabe, amanhã.